E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! A gente está atualizando aqui os dados do açude Banabuiu, o Arrojado de Lisboa. Essa imagem aqui foi tirada hoje de manhã. Eu tirei essa foto hoje pela manhã. Beleza? Banabuiu tem uma capacidade de 1.534 hectômetros metros cúbicos, o que o coloca como o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Hoje está num volume de 125,69 hectômetros metros cúbicos. 23 de março de 2022. Hoje está na cota 116,16. Está com 8,19% da sua capacidade. Olha a régua de 100%, onde estão as águas do Banabuiu. Nas últimas 24 horas, aventureira, subiu 4 centímetros. Obteve um aumento de volume de 0,56 hectômetros metros cúbicos. Está tendo uma vazão de 12 litros por segundo. É pouquíssimas águas. Vamos dar uma olhada aqui no aporte 2022. Aporte é a movimentação das águas. Em janeiro, perdeu 5 centímetros. Em fevereiro, perdeu 12 centímetros. Em março, vai ganhando 14 centímetros. O seu aporte, no ano, podemos dizer que hoje o açude Banabuiu tem menos 3 centímetros do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2022. Beleza? Show de bola. Atualização do Açude Banabuiu. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Atualização do Açude Banabuiu. I don't know what all is going on. This is so hard. Love is so hard. Walking all day and all night long. This is so hard. I don't know what it is. But in front of one day is about to hit it Olympics.